Renato, como é que as favelas entendem o centrão? Eu vou falar algo que talvez não seja, talvez seja polêmico para falar a verdade. A favela entende o pragmatismo como uma estratégia de sobrevivência. Para você ter o seu negócio na favela, você precisa se dar bem com o poder oficial e com o poder paralelo. Para você conseguir ter os seus direitos garantidos na favela, muitas vezes você pode processar o seu patrão no Ministério do Trabalho, mas na hora de resolver algum conflito dentro daquele território, você sobe para o tribunal interno que existe dentro da favela. Então, do ponto de vista da necessidade de conversar com todos, a favela entende o modelo de política dado pelo centrão. Agora, isso é diferente do que entender e concordar com o centrão, porque ela não faz a menor ideia quem seja o centrão. Essa discussão da divisão de forças do Congresso Nacional é uma discussão nossa, dos pesquisadores, dos analistas políticos, do jornalismo. Nós que, inclusive, discutimos... Eu lembro que, ao discutir dentro desse nosso ecossistema, Guilherme, a candidatura da Simone Tebbit, eu falava... Olha, os jornalistas querem uma terceira via, o mercado financeiro quer uma terceira via, mas o eleitor não quer uma terceira via. Então, a gente podia fazer a tese que a gente queria, mas o eleitor não queria, a realidade se impõe para isso. Na favela, a gente tem a menor ideia de quem é ou deixa de ser isso tido como o centrão. E tem referências pessoais de políticos, tem muitos políticos do centrão, inclusive, que têm uma ligação muito forte com as favelas, como aqui entre os vereadores... Eu falo de São Paulo, os vereadores da cidade de São Paulo também têm uma ligação muito forte, independente da sua ideologia com os moradores de favela, mas ela não sabe quem é, efetivamente, quem é o centrão. Agora, na prática cotidiana, ela entende como ninguém a necessidade de conversar com todo mundo, de buscar vantagens para a sua sobrevivência ou para a manutenção econômica da sua família. Agora, tem diferenças também, Guilherme. Na favela, palavra é palavra. A favela tem uma generosidade que hoje não é encontrada nem no centrão, nem na esquerda e nem na direita. Eu disse anteriormente, a favela doou mais na pandemia do que os moradores do asfalto. A frase que eu mais ouço na favela é que, se naquela comunidade o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Sendo que na classe A e B você não conhece nem o nome do vizinho do lado. Aquele que você encontra todo dia no elevador. Todo dia no elevador. Esse nosso mundo, muitas vezes, é tão desconectado do Brasil real que acredita que a gente tem mais apartamentos do que casas no Brasil. Sendo que só 11% das moradias no Brasil são apartamentos. 89% são casas. E menos de 30% dos brasileiros pagam aluguel. São realidades em números tão autoritários e que mostram a desconexão das pessoas de classe média e classe média alta que moram nas grandes cidades com o que é o Brasil real. E, muitas vezes, a gente tende a acreditar que ou terceira via é possível ou que todo o Brasil tem um conhecimento sobre os meandros de Brasília como a classe média e a classe média alta mais escolarizada tem. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. .